Shabbat shalom, sejam bem-vindos a Casa dos Binenos Sim, convido Miriam a se compor para iniciarmos então as nossas discussões sobre a paraxá desta semana e você que está nos acompanhando também pode participar mandando a sua mensagem mandando o seu comentário aqui diretamente pelo chat da transmissão ao vivo da sinagoga Anusim Brasil aparentemente nós estamos com um problema nas redes do Youtube então quero convidar você a compartilhar esse vídeo imediatamente a deixar o seu like, a sua curtida para que mais pessoas o sistema do Youtube ele funciona com relevância então ele considera relevante aqueles vídeos que tem curtidas, que tem os likes e sendo relevante ele vai mostrar para mais pessoas vocês podem notar que a nossa audiência não está de acordo com o que ela sempre tem tido justamente por questões das eleições então as redes elas diminuem aí a propagação de conteúdos a gente não entende muito bem o porquê isso, no que isso resulta mas provavelmente por questões de fake news, de campanha, enfim amanhã em algumas cidades do Brasil acontece o segundo turno das eleições e nós estamos vendo o reflexo disso nas redes sociais no Youtube, no Facebook, onde não há então uma propagação não há uma boa vontade das plataformas em distribuir o nosso conteúdo como ele tem sido distribuído em outras épocas mas vamos lá então você manda o seu recado aqui no chat e nós vamos discutindo, conversando agregando o que você pensa qual é a sua opinião sobre a paraxá vaietse paraxá que nós estudaremos, comentaremos no dia de hoje vamos começar entendendo qual é o significado prático o significado literal desta paraxá com o nosso more professor de hebraico Hanor só libero Shabbat Shalom então paraxá vaietse que concorda com a sétima paraxá da leitura anual da Torá a sétima paraxá que nós lemos no ano e vaietse vem do verbo yetzá que é sair 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 como tinha falado na paraxá lech lechá a diferença entre lechu que é ir ir, andar e yetzé que é sair sair como quando nós saímos de Mizraim falamos yetzé a Mizraim a saída do Egito então vaietse é Isaiu Isaiu Jacob da terra de seus pais em Bezheba era que eles encontravam a terra de Laban então o valor numérico da palavra vaietse é cento e sete cento e sete e se você junta os dois números porque na guematria tem uma ferramenta que é a suma de todos os números do valor da palavra você suma eles então um mais cero mais sete é oito então normalmente oito é um número que equivale ao infinito ou seja se você colocar virar o oito de lado é como se fosse o signo do infinito e também é um número que equivale também com respeito a vida porque a palavra Jai a primeira letra da palavra Jai é Jajet que é e a letra J o valor numérico dela é oito mas a mensagem principal de sair de sair é realmente sair de nosso conforto porque Jacob na terra de seus pais onde ele estava morando falava que ele morava em tendas ele gostava de estudar e ficava tranquilo lá nas suas tendas estudando mas igual que seu avô ele teve que sair do seu conforto e ir a uma terra que ele não conhecia a ir a trabalhar forte estávamos escutando aí quais foram as brigas que ele teve com seu sogro e aquelas coisas ele teve que conhecer essa parte do olam do mundo porque normalmente a gente acha que na vida aquela pessoa que acredita em Deus tem uma vida fácil uma vida que não tem problemas porque nós acreditamos em Deus e Deus vai fazer tudo o que é bom para nós mas não é assim na Torá está o exemplo desses patriarcas que ainda quando eles se alinearam com Deus eles tiveram que trabalhar nesta terra para produzir então realmente a mensagem principal da palavra Vayetze é que nós temos que sair do nosso conforto e não achar que Deus não quer que nós trabalhemos Deus quer que nós trabalhemos sim então essa é a importância da palavra Vayetze muito bem sair e um dos principais fatos dessa paraxá é justamente a saída de Jacob neste momento fazem 20 anos que Jacob está trabalhando para Lavam Jacob veio de um momento de fuga de angústia onde ele acabou dando um golpe em seu irmão com a ajuda de sua mãe tomou a primogenitura tomou a primogenitura de seu irmão e teve que fugir fugiu seu irmão mais velho era mais forte era bericoso e Jacob fugiu e chegou a Lavam e na presença de Lavam ele foi enganado por 20 anos Lavam o tratou Lavam o tratou de maneira negativa enganando Jacob se aproveitando de Jacob Jacob praticamente teve que trabalhar como um escravo para Lavam onde Lavam ajustou o salário de Jacob mais de 10 vezes e não era aumento era sempre diminuindo Lavam era também considerado pelos sábios alguns comentaristas dizem que Lavam era um péssimo empresário era um um mau administrador ele era um mau administrador ele toda essa toda essa dinâmica né que Jacob sofria acordos sendo desfeitos e reajustados né em todo momento era justamente fruto da má administração de seu sogro e tio Lavam né não 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 tinha dinheiro que chegasse nós vemos muito isso né no dia a dia da vida empresarial da vida de investimentos onde o mau administrador ele pode ter todo o dinheiro do mundo mas nunca será o suficiente né ele é uma sangria desatada de dinheiro e o Jacob era um era um trabalhador trabalhava muito era um homem de sorte era um homem abençoado era um homem que tinha um contato é direto com o criador né e já estava desanimado já estava desanimado nesse momento mas viveu esses 20 anos como disse Hanor viveu esses 20 anos nesse conformismo os nossos comentaristas trazem trazem isso quando você se habitua quando você se acostuma a estar naquela posição quando você se conforma com aquela posição em que você foi colocado veja Jacob saiu de uma terra da sua terra da terra prometida e foi até seu sogro no momento naquele momento buscando um socorro né um acolhimento para que a poeira baixasse mas já se passaram 20 anos e Jacob até aqui não estava conseguindo criar o seu patrimônio estava estava patinando estava ali apenas gastando energias e às vezes nós nos pegamos vivendo isso né nos pegamos insistindo em algo principalmente na área vamos falar hoje vamos falar de empreendedorismo empreendedorismo é vamos falar sobre isso vamos focar nessa linha né de pensamento o empreender os nossos patriarcas eram empreendedores avraham muito rico isaac isaac cavava um poço iam lá e jogavam terra tampavam o poço mas ele nunca desistiu e Jacob também mas na sua formação Jacob era o estudioso né os sábios relatam que Jacob ele estava sempre estudando se aperfeiçoando tanto espiritualmente quanto intelectualmente mas devido aos acontecimentos Jacob ele parou no tempo ele parou ele não continuou evoluindo ele encontrou alguém para vamos vamos entender que Jacob já pagou ali por seus erros né pagou pelo que aconteceu ali mesmo com seu sogro foi rápido né às vezes as consequências de alguns atos demoram a vir vem anos depois mas ali no caso de Jacob ele já estava pagando pelos enganos né a seu irmão a seu pai ali já com seu sogro mas já como Jacob era um escolhido do eterno já o tempo já 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 se tornou demais ele precisava sair dali ele precisava crescer e ele começou já a sentir uma uma decepção em seu coração né ele já não estava mais contente com o que com a vida que ele estava levando até ali já ele olhava para os lados só o seu sogro recebia só o seu sogro tinha mas ao mesmo tempo que tinha já não tinha porque o sogro também fazia muita pressão em Jacob para que ele fizesse trabalhasse mais trabalhe mais porque não está sendo suficiente eu preciso de mais cabras né preciso de mais lã porque eu investi fiz um investimento não deu certo e agora eu preciso pagar aquela conta até se vocês quiserem fazer inserções fiquem à vontade não precisam esperar né o momento então Jacob trabalhou para Alavão por 20 anos e ainda não possuía riqueza suficiente para sustentar a si mesmo e suas esposas e filhos paralelo a isso ele tinha que conviver com o problema na sua casa a briga entre as mulheres então ele lutava em várias frentes ele lutava com seu sogro trabalhava praticamente de graça para o seu sogro e em casa muitos filhos esposas servas que também é exigiam né uma atenção de Jacob ele tinha que ter o controle sobre a administração né dos bens de seu sogro dos animais dos pastores que o ajudavam e da sua casa então Jacob estava num momento de grande dificuldade né ele ele não ele já não estava conseguindo mais ir para frente pode comentar então o ser humano tem uma qualidade que se acostumar estava falando da importância da palavra vaietze de sair então às vezes é como aquela pessoa tem gente que gosta do boxeo e das artes marciais e aquelas coisas às vezes você vê aquele boxeador que ele está lutando ali mas ele o que está recebendo é porrada mas ele ele está achando que ele está batendo no outro ele está peleando mas não é assim e às vezes nós estamos assim nas nossas nas nossas batalhas tanto econômicas como dentro da família às vezes achamos que estamos estamos ganhando porque estamos tirando algum que outro golpe mas não é assim realmente não é assim então o que nós temos que fazer é analisar pegar um momento e ver que realmente é isso que está acontecendo porque chegou um ponto que Jacob ele se deu conta desse problema que tinha ali na casa que também às vezes a casa é mais importante que o trabalho às vezes e tanto assim que ele teve que e depois ele obteve a Yosef o seu penúltimo filho ele decidiu que tinha que sair e sair de novo ou seja é como aquilo que vimos no começo agora também vamos a ver no final ele tem que sair da casa de seu sogro ele já sabia que ali ele não tinha produção ele só estava ali como ali estava ele só somente estava ali mas ele não estava fazendo nada então o eterno não queria isso para ele ele já tinha que produzir outra coisa então a importância desse chamado é que não temos que ficar no nosso nossa zona de conforto nossa zona de conforto ou aquele síndrome de Estocolmo não a veces aquele aquele síndrome que é que a veces começamos a gostar daquele que nos está dando porrada aquele que nos está nos está batendo maltratando sim nos está maltratando ou nos está explorando então isso está em contra da Torá porque a Torá nos proíbe fazer dano em nosso corpo e em nossas entidades espirituais então nós quando estamos nessa situação nós temos que sair Jacob até ali Jacob estava em ascensão estava em ascensão conseguiu enganar o pai e o irmão e ele estava só ganhando mas quando ele chega a Lavan parece que Jacob teve um apagão pessoal onde ele parou de evoluir e ele só caía nas armações de seu sogro então é as vezes desbloqueando as vezes nós entramos em estado de apagão e não vemos o mundo desabando ao nosso redor Jacob ainda bem que Jacob era novo e tinha muita energia ainda para continuar trabalhando mas as vezes a pessoa acorda tarde demais quando ela já não tem muito mais o que fazer e isso é fruto do conformismo fruto de aceitarmos as condições que nos são impostas o que dá para a gente ver é mais ou menos assim então pegando as palavras do Hanor e que você falou também a respeito de Jacob as vezes a pessoa se acha inteligente eu sou o malandro eu sou o malandro então o cara vai lá e passa lábio no pai passa lábio na mãe no irmão tira proveito aqui tira proveito ali mas só que sempre vai existir alguém mais malandro que a gente sempre sempre vai ter um mais malandro sempre tem alguém mais mal do que você mais maquiavélico mais maquiavélico daí o que acontece quando ele chegou na esperteza dele na esperteza dele de Jacob quando ele chegou na frente de Labão ele não viu que Labão era mais esperto que ele que na realidade era um grande malandro e ali ele começou já começou na hora do casamento trocou a noiva e Jacob aceitou daí foi para frente aí trabalhou mais sete anos aí foi mudando salário foi mudando isso mudando aquilo chegou nas cabras se for ver mudou nas cabras também dali a pouco inverteu o papel não pintado e a malhada tua branca mas o que aconteceu só que Jacob chegou uma hora e Jacob viu que ele estava perdendo mesmo que na luta não estava só batendo ele estava apanhando mais ele apanhava mais que no final ele ia perder por pontos na verdade ele dava um passo para frente três para trás isso não ia ser nocauteado mas nos pontos ele ia perder daí ele abriu os olhos e isso é muito importante que a gente veja hoje até inclusive que você falou no princípio ali Jacob é um exemplo clássico Jacob saiu do céu para o inferno ao mesmo momento então ele estava no paraíso na casa da mãe dele era o filho da mamãe tinha tudo que ele gostava tinha todinho tinha biscoito tinha whey dali a pouco brigou de sair da casa da mãe enganaram o pai dele se obrigou de sair da casa da mãe a mãe dele foi punida fugido a mãe dele foi punida porque não viu mais o filho e ela faleceu sem ver o filho o filho também não viu a mãe foi morta e ele também lá na frente ele já foi pagando então a gente tem que pensar o seguinte quando você pensar em fazer o mal a alguém você pense que tudo tem volta Torá fala assim que Deus visita com a misericórdia até milésima geração e com a maldade ele visita até terceira e quarta geração então às vezes você tem que pôr na cabeça sim Jacob teve a resposta imediata mas às vezes você faz alguma coisa mal e você não recebe mas quem sabe a tua segunda a tua terceira a tua carta geração vai receber então se você ama os teus queridos pense em fazer o mal a alguém porque se é mal um dia ele vai retornar Jacob pagou já e pagou rápido pagou rápido em 21 anos ele pagou tudo que ele tinha feito né mas só que nós podemos às vezes às vezes a gente está sofrendo e pergunta mas o que eu fiz errado eu nunca fiz nada errado mas lá atrás né só que esse esse estado é condicional você pode quebrar essa praga né essa maldição você pode quebrar como você quebra você fazendo a vontade sagrada fazendo o bem praticando o bem praticando a vontade a justiça um dos detalhes que a gente ainda não tinha chego e acabamos de chegar nele é que embora Jacob estivesse passando por tudo isso estivesse patinando andando pra trás ele nunca deixou de ter contato com o sagrado ele nunca deixou de observar a Torá de cumprir a lei de amar ao criador nunca né então justamente está nisso que você falou que com a fé que ele manteve intacta ele conseguiu abrir os olhos ou os seus olhos foram abertos porque aí Jacob de opressor quando enganou seu irmão ele passou a ser o oprimido e o eterno Deus está sempre ao lado dos oprimidos então quando Jacob entristeceu seu coração né quando Jacob havia seus filhos suas esposas sua casa sem perspectivas o eterno então teve misericórdia e abriu seus olhos um outro detalhe que os sábios também nos trazem é que Jacob sempre foi guardado por seus anjos né os anjos do eterno sempre estiveram à sua volta o protegendo de repente ele poderia estar numa condição pior porque seu sogro seu sogro maquinava de todas as formas contra Jacob e sempre o anjo estava ali opa aqui não né sempre o anjo estava colocando a mão para proteger a Jacob então nós nós também temos esses anjos que nos protegem às vezes poderíamos nem estar aqui por nossos méritos de nós mesmos mas através do contato com o eterno nós abrimos as portas dos céus e os anjos são encaminhados para nos proteger Hanor tem um midrash muito particular acerca disso da proteção que tinha Jacob com respeito aos anjos no casamento de Jacob como foi que morreu Betuel o pai de Laban que era também pai de Rivka Laban tinha um plano ele trampeu ali e queria fazer cair Jacob em uma armadilha então o que ele fez depois da boda do casamento de Jacob e Leia ele já tinha feito uma armadilha para ele que trocou as noivas mas ele queria que ele morrera nessa noite então o que foi que ele fez ele pegou naquele banquete que faz depois do casamento e colocou veneno fala veneno na bebida de Jacob mas o anjo fez que a bebida de Jacob passara da mão de Jacob a mão do pai de Laban o Betuel ele tomou e ele morreu essa noite ali o Betuel morreu por causa de seu filho Laban mas o Jacob se livrou dessa armadilha então essa é a importância da bênção que ele recebeu de seu pai Yitzach que era que também iam estar todos os malas que tinham protegido Abraham e Yitzach ou seja seu pai e seu avô iam estar junto com ele e queria destacar também a importância disso que falava o Shimon ele não se assimilou na situação que ele estava ali com respeito as suas creências no eterno nosso criador tanto assim que fala que a razão porque nós temos o livro de Salmos que é um dos livros mais importantes da nossa vida judaica que temos que recitar uma quantia de Salmos no dia e aquelas coisas o Salmos ajuda muito na vida judaica tem uma importância muito grande que foi escrito por David David Amelie foi quem escreveu a maior parte dos Salmos então há uma história que fala como era que David escrevia os Salmos ele pegava e deixava sua harpa na janela e na noite passava um vento e pegava nas cordas da harpa e ele fazia um som ele se acordava e escutava o som e era o que ele escrevia como se fosse uma profecia os Salmos então falam os sábios que esse vento que chegava na janela e hacia que as cordas tiveram som era que quando Jacob estava fazendo aquilo das varas aquilo que fazia que colocava as varas na frente dos rebanhos ele estava cantando ele ia recitando cantos para o eterno esses cantos ficaram no vento na rua ou seja na rua a entidade física do vento o ar esses ficaram ali e quando chegou a época do David ainda esses cantos estavam ali e eram esses mesmos cantos que chegavam na harpa de David e acordavam ele e ele era que recebia essa profecia e era que escrevia os Salmos então essa é a importância de não esquecer da nossa religiosidade porque bem falou ali veja que isso foi na época de Jacob e chegou ainda ao David que foram muitas gerações depois mas ainda ele era filho de Jacob o David era filho de Jacob então sempre ter em conta nunca esquecer das nossas raízes da nossa religiosidade uma alerta também essa paraxá nos traz que as pessoas que nos empurram para baixo ou que nos seguram podem ser as pessoas que estão mais próximas de nós aquele que está longe não tem como ele te atacar aquele que te ataca que consegue te apunhalar é o que está na sua frente atrás de você do seu lado e muitas vezes dentro da própria família né que foi o caso de Jacob né o seu sogro um dos parentes mais próximos que nós podemos ter ele então com a sua esperteza e sua maldade tramou inclusive a própria morte de Jacob acredito que não uma nem duas e o peso era muito grande Zait pois é o que acontece é o seguinte Torá nos ensina a nós termos força a nós termos vigor a nós termos resiliência é uma condição fantástica que tinha Jacob resiliência o povo de Israel tem o povo de Israel vem exatamente dali essa é a raiz do povo de Israel é Jacob é a resiliência e Torá a todo instante nos ensina a termos resiliência ou seja o mundo não é aquela coisa florida aquela coisa boazinha aquela coisa bonitinha não não é um céu cor de rosa não o mundo ele é como ele é então nós temos que estar com os olhos abertos a esse tipo de coisa porque a todo instante acontecem forças negativas em relação a nós e nós temos que ter duas condições a primeira nós temos que perceber as armadilhas perceber as coisas ruins que sempre acontecem uma vez nem duas é sempre e nós temos que ter a resiliência para responder a altura e fazer como fez Jacob ou seja estou sendo enganado estou sendo passado para trás não vou permitir eu vou sair daqui e saiu foi o que ele fez exatamente para que para proteger a ele as suas esposas as seus filhos as sua riqueza ele foi ali e a despeito a despeito de tudo que aconteceu contra ele ele conseguiu amealhar uma riqueza muito grande a despeito de ter sido roubado muitas e muitas e muitas vezes por seu sogro seu próprio sogro aquele que estava do seu lado o roubou muitas e muitas e muitas vezes a despeito disso tudo ele ainda conseguiu levar de lá uma riqueza muito grande porque pela resiliência pela sua capacidade de resistir e pela sua capacidade de absorver o choque e responder é isso que aconteceu e é esse o legado do povo judeu é esse o legado que é teu que é meu que é de cada um de nós e é assim que nós temos que responder a vida com luta com vigor e sem ficar de mimimi chorando ah coitadinho de mim não, não, não pelo contrário aconteceu vamos dar a volta por cima vamos jogar aquela pessoa de lado e vamos em frente e vamos enriquecer e vamos lutar e vamos produzir e vamos trabalhar e vamos ser dignos do eterno o eterno nos criou o eterno nos deu o torá vamos nos mostrar dignos de ter essa torá no nosso coração na nossa alma no nosso espírito é isso aí veja que você só consegue resolver as suas situações seus problemas quando você admite que aquilo existe e foi a vida o destino de Jacó só mudou quando ele admitiu que estava numa enrascada quando ele percebeu e falou e ele disse assim ó para suas esposas e você sabe que com todas as minhas forças servia o seu pai mas seu pai me enganou mudando meu salário dez vezes e mesmo assim Deus não permitiu que ele me fizesse mal então Jacob pelo relato de Jacob aqui as suas esposas ele era oprimido né seu sogro não apenas fazia descaso com Jacob ele o perseguia ele o oprimia mas Jacob por um motivo ou outro não tinha até então forças para ganhar de seu sogro para vencer o seu sogro até que ele resolve admitir que está com problema resolveu falar as pessoas mais próximas de Jacob naquele momento seriam suas esposas visto que ele não estava na sua terra né não estava com os seus parentes tinha problema com seu irmão sua mãe já havia falecido então ele resolve admitir e quando ele admite quando nós admitimos que estamos estamos vivendo vivenciando um problema no lado espiritual na nossa na nossa vida profissional aí nós abrimos as portas da solução então quando nós olha percebi que estou sendo enganado então a partir daí você estará pronto para receber uma solução e foi o que aconteceu com o Jacob Jacob então propõe uma inovação empresarial né vamos falar na linguagem de hoje que irá converter os objetos de seu trabalho em riqueza pessoal portátil permitindo que ele e sua família fujam do domínio de Labão ele fará engenharia genética veja ciência Jacob fará engenharia genética de rebanhos malhados e listrados tornando alguns animais facilmente identificáveis como seus e facilmente removidos do território de Labão ele generosamente acredita o céu com a ideia revelada a ele por um anjo em um sonho tá retratado em Gênesis 31 então a quando ele admitiu a si mesmo as vezes nós nos enganamos nós ficamos ali porque admitir dói admitir é incômodo porque quando você admite que está vivendo uma situação um problema está perdendo você terá que fazer algo para mudar porque a partir do momento que você admite que tem um problema e não faz nada para mudar isso aí você é um nada aí você admite para si mesmo que é um nada então nós somos obrigados quando o problema aparece nós somos obrigados por nossa consciência a fazer alguma coisa por isso que o primeiro ato para você mudar o destino da sua vida é reconhecer o que está lhe impedindo o que levou você a se encontrar nesse momento o que me colocou aqui o que foi que me levou a falência o que foi que tirou tudo que eu tinha então quando você descobre consigo mesmo porque as informações estão dentro da sua cabeça basta você abrir os olhos e os seus olhos só serão abertos quando você tiver a humildade suficiente para reconhecer isso então esse é um jogo de você contra você mesmo é um jogo de você contra o seu eu uma auto sabotagem então você precisa de uma auto análise para você conseguir encontrar a solução dos seus problemas que estão em você o problema é com você e a solução está em você mas a sua ligação com o sagrado é que vai abrir os seus olhos é que vai permitir veja a ideia veio da cabeça de Jacob a ideia estava nele mas ele não conseguia pensar nisso quando ele admitiu quando ele abriu os olhos então ele conseguiu achar uma solução é interessante que você está falando que fala assim e disse-me um anjo de Deus no sonho Jacob e disse eis-me aqui e disse alça roga teus olhos e vê que todos os bodes que cobre o rebanho são listrados pintados e malhados pois tenho visto tudo o que Labão faz a ti eu sou Deus de Betel então você veja as vezes você Deus hoje vamos falar assim hoje dificilmente vai vir um anjo conversar com você um anjo celeste conversar com você vamos falar que o anjo é a solução é mas de repente Deus manda um anjo conversar com você um anjo que você conhece as vezes até é de dentro da casa ou de fora aquele anjo vem e fala viu mas se você fizer tal coisa vai dar certo e as vezes você não acredita não faz e continua sofrendo e Jacob a hora que ele escutou o anjo que sonha o anjo falou pra ele agora você veja ele fazia 20 anos que ele cuidava das ovelhas do Labão e ele não tinha percebido que o bode os bodes que realmente reproduziam faziam dava reprodução eram os malhados os pintados então ele nunca tinha parado pra olhar então as vezes a gente tá fazendo uma coisa e você tá sofrendo aquilo que você tá fazendo as vezes chega um estranho ou um amigo ou qualquer pessoa e fala viu mas de repente se fizer assim não fica melhor de repente se você ouvir esse conselho você se dá bem foi o caso de Jacob um exemplo que você estava falando de empreendedorismo o velcro esse velcro que a gente usa no dia a dia tem na bolsa no sapato tudo hoje se pega tem velcro como que surgiu o velcro era um carrapicho a gente chama aqui de carrapicho um pico-pico e o cara tava andando e colou no cordão do tênis do cara daí o cara pegou e começou a olhar e foi estudar como que funcionava e daí ele viu que tinha aquelas garras e como que funcionava tudo e ele inventou o velcro e o cara hoje já era né e hoje tem muito mais então a oportunidade as vezes aparece a coisa mais simples do mundo basta você saber interpretar e você aceitar aquilo que estão falando pra você então você tem que ser da tua zona de conforto porque tava ruim pra Jacob tava ruim mas ele tinha as mulheres tinha os filhos tinha comida tinha bebida e tinha um teto né e se você parar e pensar foi o que ele pediu pro sagrado se eu me der um teto e comida né de tudo que eu tiver eu te devolvo mas então ele tava ali numa zona de conforto tava tranquilo porque não tava faltando nada pra ele até então mas a partir do momento que o anjo abriu os olhos dele aí ele começou a ver não, eu tô realmente sendo passado pra trás eu tô sofrendo não tá bom e acatou a ideia do anjo e foi lá e fez a proposta e Labão também na malandragem dele também tirou tudo que era pintado e malhado e levou pra outro lugar a três dias de distância mas o sagrado assim mesmo ainda fez que continuasse nascendo os malhados e os pintados então tudo isso que eu tô falando é só pra gente às vezes atender o conselho do amigo às vezes Deus manda um anjo de forma de pessoa pra você pra abrir teus olhos te orientar e isso a gente tem que aceitar eu faz horas tô brigando com um anjo que faz horas que o anjo tá me orientando até por uma questão financeira mas tipo assim então chega uma hora na vida você tem que mudar eu trabalho com metalúrgica já tô uma idade um pouco mais avançadinha então a cabeça é boa mas o corpo já não acompanha mais o cérebro esses dias passados eu fui fazer um esforço físico e acabei me machucando bastante e até agora tô pagando o preço sentindo as dores então mas nesse e-mail já veio várias pessoas falando pra mim mas faça tal coisa faça tal coisa e é o que eu vou acabar fazendo já comentei que a minha exposição a gente vai mudar de ramo começar a usar o cérebro em vez de usar o esforço físico e a Cove fez isso ele usou o cérebro né e deu certo e é isso que a gente tem que ver quando Deus mandar um anjo aceita o anjo aceita o conselho tente né ou não você já tem vai atrás do sim exatamente a solução ela está ao nosso redor os anjos os anjos habitam né ao nosso redor ao redor daqueles que temem a Deus primeiro passo e os anjos carregam as soluções porém nós temos que estar prontos pra recebermos aquela aquela solução aquela resolução pros nossos pras nossas questões Hanor tem comentário sim palavras da minha mãe agora não do meu pai mas estas são da minha mãe né minha mãe fala escuta a todo mundo porque as vezes a profecia ou a palavra do eterno vem do que você menos espera daquele que é o mais rachá ou seja aquele que é mais impio do mundo as vezes a palavra do eterno vem dessa pessoa né então você tem que fazer o trabalho de escutar escutar e daí tomar uma decisão com respeito a isso que você escutou e tem uma regra pra terminar de explicar bem acerca da humildade acerca de admitir os nossos erros ver que estamos em uma posição fraca porque qual é o problema daquela pessoa que não aceita que está errado é porque quando você aceita que está errado você está admitindo que você é mais fraco que outra coisa outra pessoa ou uma situação em específico então é um problema generacional porque nós vemos no povo de Israel os descendentes de Jacob que o eterno fala que são um povo de dura serviço ou seja que eles não davam o seu pescoço ao seu corpo a torcer pela realidade da situação que eram mais fracos que realmente do que eles achavam eram mais fracos do que eles tinham pensado mas o eterno tem uma regra para isso fala assim que fala assim a tradução abate os orgulhosos a terra e que eleva os humildes a alturas quando você conhece quando você reconhece o seu erro e você fica humilde o eterno tem a capacidade de te elevar as alturas junto com ele mas se você ficar com a dura serviço como fala ele do povo de Israel ele te vai levar até o chão até a terra e te vai manter ali até que você não reconheça o seu erro e você não reconheça que não está ganhando na situação onde você está então esse é um trabalho que nós como Bené Israel descendentes de nosso pai Jacob temos que fazer-te chuvar por isso fazer-te chuvar por isso e Jacob nesse momento ele conversa com suas duas esposas que até então eram rivais ouviu Nadav vai fazer um comentário então Shabbat Shalom a todos estava aqui acompanhando os comentários é muito interessante né essa situação de Jacob vou de repente pegar uma linha aqui paralela a isso tudo que foi comentado sobre a força sobre a sobre a sobre a sobre a energia sobre a vontade de vencer que Jacob tinha né resiliência e resistência mas existe uma linha paralela a essa que se chama da promessa de Hashem temos que levar em consideração isso também que onde Jacob estava como servo de de Laban ele não havia possibilidade de cumprir as promessas que estava proposta para ele para sua descendência então ele estava em um local errado no momento errado existe uma frase que diz assim que as vezes a pessoa está no lugar errado e na hora errada e acontecem coisas erradas coisas ruins que não deveriam acontecer e Jacob ali ele ficou 14 anos trabalhando como escravo como escravo né porque era pagando pagando as esposas né o dote das duas esposas e só após os 14 anos que ele começou a trabalhar como como um sócio digamos ele fez uma uma espécie de uma sociedade com o Laban e aí que ele começou a ganhar e aí aí nós vimos acho que foi o Ari que leu a parte lá que 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 Laban mudou 10 vezes o salário dele né você imaginou ele trabalhou 6 anos assalariado e nos 6 anos ele mudou 10 vezes então quando o Laban via que que as ovelhas começavam a nascer malhadas ele ia lá e falava não agora daqui para frente vou mudar para que as duas vão ser as listadas e não malhadas mais aí quando nascia e as malhadas começavam a nascer só malhadas daí só malhada malhada é aí ele mudava de novo de malhada para arriscada de novo e isso foi 10 vezes acontecendo isso aí foi que então apareceu o anjo para ele e disse olha volta para a tua terra volta para a terra do teu nascer porque aqui não é o teu lugar aqui não vai se concretizar aquilo que está proposto para você isso não é a terra de prosperidade não era para Iacov a terra dele era lá onde ele havia nascido e quando ele voltou nós vimos que ele encontrou uma certa dificuldade com a mulher que ele mais amava a mulher que ele mais amava ele encontrou uma dificuldade no caminho foi por causa da idolatria que ainda ela tinha e acabou levando os ídolos dos deuses do seu pai isso causou um mal tremendo uma situação ruim mas tudo é para o bem tudo que é de mal que acontece sempre é para o bem sempre sempre vai ter algo bom para tirar dali e nós vemos que desse episódio ruim que aconteceu ali foi o momento em que eles fizeram uma aliança em que o Lavão chamou Iacov e fizeram uma aliança ali no monte fizeram um montoro ali e colocaram limites e libertou totalmente a Iacov dali para a frente Iacov foi liberto liberto sim porque eles se reuniram ali e Lavão disse olha deste montoro para cá você não passará e deste montoro para lá eu não passarei então ele colocou limite e libertou Iacov plenamente para viver a vida dele com suas duas mulheres seus filhos e suas riquezas que ele estava levando então às vezes as coisas ruins acontecem para trazer algo bom e o que estava reservado para Iacov era a bênção da primogenitura e eu estava vendo alguns comentários ali do pessoal do chat ali alguns até malhando Iacov mas o que que aconteceu ali Iacov ele foi um oportunista mas nem em tudo ele estava errado porque segundo acho que eles foram precipitados né sim porque a promessa era dele a primogenitura sim segundo o que o anjo falou para a sua mãe a primogenitura era dele era dele só que ele ia pegar no momento certo e ele aproveitou a oportunidade de comprar a primogenitura comprar o que já era dele por direito mas ele comprou por o prato de lentilha né e daí no momento certo ele foi lá e pegou a benção que era relacionada a primogenitura que ele havia comprado do seu irmão então a quem que ele enganou ele enganou apenas o seu pai porque o irmão não foi enganado o irmão vendeu para ele o direito da primogenitura mas vendeu barato né o irmão não valorizou e Iacov também pagou muito barato existem os dois aspectos é o irmão ele comprou mas comprou barato exatamente ainda assim né porque se veja que Iacov aí nós estamos voltando na outra paraxá mas Iacov ele ele foi encaminhado a fazer isso pela mãe pela pressa da mãe né pela as vezes a gente não tem paciência de esperar que as coisas aconteçam e as consequências disso tudo nós estamos vendo nessa paraxá de hoje o que aconteceu lá com Iacov seu irmão seu pai sua mãe essas consequências refletiram em anos ó anos de traições engano exploração e medo né nesse tempo em que Iacov passou na casa de seu sogro trabalhando foram anos cruciais na vida de Iacov também foram anos em que Iacov confronta quem ele é e vê em Labão quem ele se tornará se não recuar do abismo ou seja se ele não voltar para a casa de seus pais se ele não voltar para a terra que era dele se ele continuasse naquele clima com aquelas pessoas que não serviam ao único Deus ele se tornaria como seu sogro então o sogro de Iacov Labão é o reflexo de quem nós nos tornaremos se seguirmos aquele caminho aquele caminho que não é o nosso mas por força própria nossa por uma escolha que fizemos lá atrás nós nos encontramos naquele caminho Iacov se encontrou naquele caminho ele poderia já estar exercendo a sua primogenitura com uma vida estável mas devido ao que aconteceu lá ele teve que esperar 20 anos 20 e poucos anos para conseguir seguir naquela linha Abraham tem um comentário Shabbat Shalom a todos eu vejo nos comentários e nesta paraxá a bênção que o eterno prometeu Abraham abençoou Abraham e disse em ti serão benditas todas as famílias da terra então Iacov chegou na casa de Lavan como nós dissemos com a roupa do corpo sem nada sem dote para pagar pela esposa inclusive que foi o Zaquim Avnadav comentou que foi trabalhar 14 anos para pagar esse dote porque ele não tinha em mãos segundo os sábios ele levou seus pais deram dote para ele levar mas foi roubado então ele chegou com a roupa do corpo e com toda dificuldade com toda luta que ele esteve com toda malandragem que Lavan impôs sobre ele mas ele saiu abençoado ele saiu carregado de bens de cados de ovelhas cabras camelos e mulheres e filhos e empregados escravos então ele saiu bem melhor do que quando ele chegou e também meditando sobre Israel vemos que Israel pecou Israel foi disperso para o mundo inteiro Israel voltou como para a sua terra como Jacob chegou a casa de Lavan chegou Israel voltou com a roupa do corpo e ainda encontrou guerras logo recém chegada em sua terra encontrou os inimigos querendo derrotar de uma só vez destruir para nunca mais voltar e Israel teve a benção de vencer nas batalhas nas lutas que ali travou contra os inimigos o próprio eterno deu a vitória não pela força talvez não pelo merecimento das pessoas mas pela promessa que tinha feito Avraham então e esta promessa hoje está sendo cumprida que todas as famílias da terra estão sendo abençoadas por Israel porque em tecnologia e em ciência medicina em tudo que há de melhor no mundo é inventado é produzido pela tecnologia de Israel só fazer um comentário em cima de um outro comentário aqui o Rodinei eu estava sentado ali do lado pensando daí ele colocou aqui no chat o Rodinei colocou assim isso prova que Jacob era o primogênito porque na verdade a medicina hoje é provada que o filho gerado primeiro é o último a ser do vento da mãe é interessante isso porque se você analisar independente de medicina ou não eu acho que a concepção primeiro foi Jacob na concepção daí depois o irmão dele é então ele foi ele foi concebido primeiro por isso por isso a promessa foi dele por isso que Deus a promessa era para Jacob né e ele como ele foi o primeiro a ser concebido isso já teve a editar né os primeiros serão os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos alguma coisa parecida mas na verdade é isso aí eu acho assim ele está certo aqui no raciocínio dele porque eu acho que a concepção na concepção Jacob foi o primogênito ele foi o primeiro a ser concebido na hora do nascimento ele nasceu por segundo mas já existia profecia que o maior serviria o menor né então foi bom bom comentário dele aqui eu achei legal e é por aí mesmo a gente tem que ir olhando as coisas pela lógica não não vamos ficar imaginando não mas Jacob roubou Jacob não roubou nada de ninguém primeira promessa era dele segundo ele comprou do irmão dele ele comprou foi barato foi um nove e nove foi a loja foi o preço que pediram que é interessante que se você for ver lá atrás Abraham quando ele foi comprar a gruta de Marpelá lá o cara ele falou assim o cara falou pra ele não eu te dou eu te dou o que que é não eu quero comprar o cara falou viu mas o que que é um talento de prato entre nós entendeu então o cara já deu o preço ele mandou pesar lá e deu lá os pratos que o cara pediu e pronto era dele então tudo tem um preço o cara pediu o preço Abraham pagou o irmão de Jacob pediu ele deu o preço era um prato de lentilha e Jacob não falou assim não tu dou meio prato só né em Israel você vai na loja fazer compra aí você chegar lá e pergunta pro moço lá quanto custa essa essa ranuquiaque viu isso aí que custa 50 checalinho se você pagar os 50 checalinho e sair o vendedor fica triste agora você olhar nele e fala não muito corta corta faz por 30 aí começa a briga não 40 não 38 não 35 vai vai quando você termina a negociação ele olha nele você e fala foi um prazer ter negociado com você porque o legal de vender é você brigar pelo preço é você negociar né mas Jacob não fez isso com o irmão dele o irmão dele falou me dá esse prato de lentilha falou toma leva agora se alguém foi enganado foi Isaac Isaac foi enganado agora como ele enganou Isaac ele pagou lá na frente o preço com o lavão aí lavão tirou o couro do lombo dele mas não porque ele enganou o irmão porque na verdade não foi enganado porque ele enganou o pai e o mandamento isso e o mandamento é honra teu pai e tua mãe então é isso que a gente tem que observar Shabbat Shalom eu queria comentar a respeito disso que o Ari falou no meu entendimento Jacob não foi desonesto pelo seguinte existia uma briga no ventre da mãe essa briga era pra saber quem ia nascer primeiro a mãe já sabia que já tinha sido informada que ele era o primogênito que era dele a benção pois é que o menor severia o maior então os acontecimentos que vieram depois disso provam isso até porque o irmão que tinha progenitura vendeu ela por um prato de lentilha quem faria uma coisa dessa é que ele não tinha respeito pela coisa não tinha o menor interesse por aquilo ele tomou uma atitude muito forte mais tarde quando a mãe fez que o irmão pegasse a benção que ele achava que era dele não era porque ele já tinha vendido inclusive a benção porque a benção era da progenitura se ele vendeu ele vendeu tudo então não houve desonestidade agora com relação ao restante eu digo o seguinte o maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos a partir do momento que a gente não é humilde que a gente é arrogante a gente não vê os erros que a gente comete na vida e quando a gente não analisa a vida que está levando ela vai para o brejo ela vai só descendo até o fundo do poço que é aí que muitas das pessoas param para falar para ser humilde e retomar sua vida a partir daí é como isso o Bena e a mim lá no banco da praça que tem a roda a roda ela gira a roda da vida quando você está no alto você já conquistou tudo que você tinha abre seus olhos porque é a hora que você começa a descer porque a vida da gente eu sempre digo que a vida da gente é em ondas a gente sobe até onde pode chegou no máximo que a gente pode fazer a gente começa a descer e é onde a gente tem que analisando a vida da gente porque a hora que chegar embaixo a gente tem condição de subir se a gente analisa isso cedo a gente sobe cedo se a gente fica arrogante que está acontecendo comigo que eu não mereço que eu não mereço que eu não mereço você vai lá até no fundo que aí você vai ver eu mereci até na hora de eu subir Shabbat Shalom gente não voltando para a paraxá passado mas analisem o seguinte vejam o seguinte quando o irmão de Jacob vendeu a primogenitura ele estava em que situação? em situação de desespero em situação de morte analisem o seguinte quando você está quebrando quando você está falindo aí você pega a sua casa e põe a venda você coloca a sua casa à venda aí vem um empresário e compra a casa pelo menor valor que podia existir um valor zero porque você está desesperado você está precisando de dinheiro para comer e colocou a sua casa à venda vem alguém e compra de você lá na frente você vai falar eu fui enganado tecnicamente pode ter sido o correto mas é imoral é imoral você comprar um produto pelo valor abaixo do mercado é imoral se a gente parar para pensar foi imoral juridicamente pode ser certo ele pode assinar o contrato o juiz vai dar a favor de quem comprou não você queria vender ele comprou mas moralmente você comprar algo por baixo pelo valor abaixo do que ele vale é negativo então jacob jacob não sofreu só as consequências de ter pego a primogenitura de seu pai que era cego mas também por ter comprado algo abaixo do valor do mercado era algo que era dele a promessa era dele talvez isso teria acontecido de uma forma diferente de uma forma legal de uma forma onde não haveriam consequências mas como nós temos o livre-arbítrio desde que fomos colocados nesse mundo então nós vivemos com as nossas escolhas a escolha no momento de de Rivka e de Jacob as escolhas foram aquelas e aí nós imediatamente nessa paraxá de hoje vemos as consequências daquelas escolhas de 20 anos atrás a vida de Jacob não foi fácil mas embora tudo isso tivesse acontecido Jacob não se deixou não parou de ter contato com o Criador com a Torá ele sofreu as consequências viveu as consequências mas não desistiu ele se retificou um dos comentaristas que eu estava analisando aqui ele diz o seguinte Jacob parou de sonhar quando chegou na terra de Lavan Jacob era um sonhador ele sonhava em fazer o mundo melhor ele sonhava em ajudar o próximo como seu avô como seu pai mas quando ele chegou na terra de Lavan ele parou de sonhar isso acontece conosco às vezes nos encontramos num determinado momento de nossas vidas e paramos de sonhar de vislumbrar Jacob tinha preocupações financeiras né seu sogro estava enganando ameaçando e Jacob foi sendo limitado né a preocupação dele foi sendo apenas uma preocupação financeira aí o anjo no sonho né que Jacob teve pra revelar o anjo disse aí os nossos sábios trazem aqui um comentário muito interessante sobre isso né o anjo estava dizendo a Jacob é um comentário tá um midrash você se lembra de Betel não é Jacob você se lembra de onde você sonhou com uma escada para o céu agora com o que você sonha aqui na casa de Lavan cabras malhadas que o tornam rico você está sonhando com sua conta bancada você está sonhando com o mercado de ações você se esqueceu de como sonhar verdadeiramente pior você traiu seus sonhos você não pode ficar neste lugar volte pra onde você pode sonhar grandes sonhos novamente então às vezes nos apegamos nos apegamos em coisas menores apenas em bens materiais e esquecemos os bens espirituais o contato com o eterno Jacob se lembrou disso e no momento em que ele se lembrou que ele poderia sonhar grande novamente ele foi tirado das garras do seu sogro Laval muito bem antes de encerrarmos Malahai tem algum comentário vamos lá então para o Kidush que tenhamos que tenhamos tirado proveito dessa paraxá destes comentários brilhantes que todos fizeram que isso venha pra somar na vida de cada um de nós e que pensemos no futuro né vivemos o presente projetando um futuro de conexão com o sagrado a conexão com o sagrado através da Torá é que abrirá os seus olhos para a prosperidade para você viver os seus grandes sonhos e isso está a sua disposição isso está ao seu alcance viver uma vida de Torá né viver uma vida de conexão com o sagrado essa paraxá ela traz diferentes outros aspectos como a vida matrimonial a vida familiar nós vemos que as duas esposas de Jacob eram rivais e isso gerou muitos problemas na casa de Jacob problemas que nós vamos ver as consequências dessas questões nas próximas paraxá né nas próximas paraxote as consequências do que está acontecendo hoje na casa de Jacob mas um dos problemas que Jacob tinha que era sair da casa de seu sogro ele conseguiu resolver então neste momento então que nós possamos tirar as melhores lições né aquilo que nos faz bem aquilo que vai agregar em nossas vidas e possamos então viver o melhor a cada dia conectado com o sagrado e a casa dos benenos sim possibilita isso a você possibilita você viver esta conexão com o sagrado a você ter acesso a centelha divina quando abrimos aqui o livro da Torá a centelha divina ela habita em nosso meio habita no meio de todos nós então nós que estamos aqui na sinagoga você que está aí em sua casa tem a possibilidade de viver isso no seu dia a dia viver isso na sua vida eu quero ter uma conexão com o sagrado a casa dos benenos sim proporciona isso a você de uma forma ou de outra você estará conectado com essa vida sagrada vamos ao Kiddush e após eu vou anunciar algumas pessoas que estiveram aqui conosco eu vou anunciar eu vou anunciar